Quando o sol chegar Trazendo fogo do verão Cada pedra desse chão Vai queimar feito um vulcão Sob os pés do lavrador Quando o sol secar Todas as nuvens lá do céu Pra tanta fome e solidão Tantas bocas sem um pão Vai ser preciso uma chuva de amor Gota d'água Que escorre alimentando A natureza Transformando um regato em cachoeira Ajudando a flor que acaba de nascer Gota d'água Que não para de sair Luz a escuridão E plantar dentro de nós A semente da ração Nunca mais vai faltar água no sertão Gota d'água Que escorre Que escorre alimentando Que escorre alimentando a natureza Transformando um regato em cachoeira Ajudando a flor que acaba de nascer Gota d'água Que não para de sair Que não para de sair Que não para de sair Dos olhos meus Que escorre alimentando um regato em cachoeira